O acidente aconteceu na BR-317, a 45 quilômetros de Epitassolândia. A carreta vinha de Rio Branco para Brasileia, carregada de sal. O motorista Valdir Souza Lima morreu na hora. Quando o corpo de bombeiro chegou no local, a vítima estava dentro das ferragens, já sem vida. Os socorristas passaram mais de duas horas para retirar o corpo do homem. A Polícia Rodoviária Federal já trabalha para tentar descobrir o motivo do acidente. De acordo com o corpo de bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 4h30 da madrugada desta quinta-feira. Olha, segundo as informações do rapaz que mora aqui na fazenda, o caseiro, essa ocorrência aconteceu por volta de 4h30, 5h da manhã, mas só entrou no nosso sistema a partir das 6h. Aí foi acionado o Chapuri e a gente pediu apoio aí do 5º Batalhão, junto com o Sargento Vivã e os demais colegas que estão aí, que ajudaram aí. Pode ter sido, ele dormiu no volante? Ó, isso só quem pode dizer vai ser uma perícia e a PRF. Porém, toda vida tem um veículo batido ali na frente, um Fiat Siena, que a gente não sabe se pode ter, eles dois se colidiram, ninguém sabe. Eu sei que a nossa ocorrência foi tentar resgatar a vítima, infelizmente ela veio a óbito no local aqui. 15 toneladas de sal estava dentro da carreta, indo para o município de Brasileia. O empresário, dono do sal, foi no local do acidente. Na verdade, nós somos representantes da empresa NutriSal e o senhor Valdir estava vindo com uma carga para nós essa manhã e por essa fatalidade, tomou o caminhão aqui nessa ribanceira, com a carga que a gente ia entregar para os clientes, 16 toneladas. E agora ficamos no... enfim, vem a óbito, né, o senhor Valdir, é muito complicado. É de Rio Branco? É de Rio Branco, o senhor Valdir, de Rio Branco, caminhão fretado. O corpo da vítima ficou no local do acidente, aguardando a chegada do Instituto Médio Legal para levar para Rio Branco. Uma máquina trabalhava para tentar retirar a carreta da ribanceira, de aproximadamente 8 metros de altura.